Fanda e os Caricas, isto é o Mundial! Viva a nossa claque, viva Portugal! Vamos ver o jogo, a toda televisão Vamos apoiar, a nossa seleção Temos uma bandeira, temos um cascó E esta é a nossa festa A festa do futebol A sala está enfeitada Com fitas e balões Há frases coloridas Força campeões! Há sumos e pipocas Coisas para comer Vai ser tão divertido Ver Portugal vencer Força Caricas, força! Vamos ver o jogo, a toda televisão Vamos apoiar, a nossa seleção Temos uma bandeira, temos um cascó Esta é a nossa festa A festa do futebol Força Portugal! Vamos ver o jogo, a toda televisão Vamos apoiar, a nossa seleção Vamos apoiar, a nossa seleção Temos uma bandeira, temos um cascó Esta é a nossa festa A festa do futebol Esta é a nossa festa A festa de futebol A festa do futebol A festa do futebol A festa do futebol Obrigado.